E aí pessoal, eu sou o Renan, e olha só, vamos dar uma passadinha lá no site oficial do Minecraft para conferir a nova versão que saiu hoje, só que eu já quero adiantar, pelo que eu percebi, nesta semana, a equipe do Minecraft deu uma pausa, entre aspas, na atualização 1.20, porque não tivemos novidades, o que acabou acontecendo é que, parece que eles retornaram para a atualização The Wild Update, para fazer algumas correções e alguns ajustes necessários, Então olha só, vamos lá no site oficial, conferir se teve algo muito relevante, vamos lá e depois eu retorno para o jogo, para explicar um pouco mais dessa história, porque muitas pessoas estão com medo que, essas versões, digamos que, como se fosse um retorno da The Wild Update, possam influenciar na versão 1.20, então bem, vamos lá e logo depois eu retorno Bom, já que no site oficial do Minecraft, temos essa página, tá legal, só que aqui o título meio que não é, digamos que, tão ajustado, porque aqui diz que essa versão de hoje é Minecraft 1.19.3, pré-release 1, mas não, na realidade, isso aqui já é referente a, digamos que a versão 1.19.3, porém, pré-release 2, então temos aqui as novidades que chegaram hoje, Pelo que eu estou conferindo aqui, parece ser mais alterações, digamos que o ajustes, que não são grandes novidades ou novidades em si, então vou traduzir Bom, então olha só, já traduzindo, temos aqui as alterações dessa versão de hoje, o primeiro ponto fala que, ao percorrer os botões, as dicas de ferramentas são exibidas acima ou abaixo delas O segundo ponto fala que as dicas de ferramentas exibidas ao passar o mouse são exibidas ao lado do cursor O terceiro ponto fala que as dicas de ferramentas de uso botões em foco, focados ao pressionar Tab, tem prioridade sobre as dicas de ferramentas de uso botões em que você passou o mouse E o último ponto é esse aqui, otimizou alguns casos excepcionais, ou melhor, excepcionalmente lentos de pesquisa de estrutura Além disso aqui que chegou hoje, temos aqui uma relação de bugs legal que está aqui abaixo E lembrando que isso aqui é referente a versão pré-release 2, da atualização 1.19.3 Mas lembrando que ontem saiu a versão 1, a pré-release 1 e tem bem mais bugs corrigidos Mas olha só, não tivemos grandes novidades, inclusive, deixa eu até retornar para o jogo Bom, então olha só, de volta aqui no jogo, como pudemos conferir, tivemos apenas algumas alterações Não tivemos novidades de a versão 1.20 Inclusive, a Bad Rock Edition, pelo que eu percebi até o momento, não recebeu a versão hoje Ou seja, talvez receba amanhã e eu espero que aconteça Bom, agora falando sobre esse retorno da atualização de Wild Update, essa versão 1.19.3 Parece ser mais algo necessário, tá legal, para eles corrigirem agora Antes de focarem totalmente na versão 1.20 Então acaba sendo algo importante, algo necessário Portanto, nessa semana eu acho que não vamos ter mais nenhum lançamento Referente a versão 1.19, ou melhor, a versão 1.20 Hoje tivemos, digamos que eu foco na 1.19.3 E eu acho que eles devem focar nisso até o final do ano Mas daqui até o final do ano, eu também acho que eles vão lançar novos recursos Dessa próxima temática, que ninguém sabe o tema Mas eu acho que vem novidade por aí Porém, acredito que apenas na próxima semana Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo, inclusive, bem curtinho E acabou saindo atrasado, porque a versão de hoje realmente demorou a sair Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe aquele like Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se E também ative o sininho para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!